Olá, eu sou o Marquinhos da corretora de imóvel Marquinhos. Hoje eu estou aqui para te informar o que é melhor você fazer, alugar ou comprar o seu imóvel. Tem duas opções, se você quer sair do aluguel, compra o seu imóvel com juros menor do que o aluguel. Nos últimos 10 anos nunca teve tão fácil de comprar o seu imóvel. E essa pessoa que não tem no momento como comprar o seu imóvel, aluga. A corretora de imóvel Marquinhos consegue os melhores produtos, nos melhores preços benefícios, na melhor localização para você alugar e com segurança. Procura a corretora de imóvel Marquinhos para alugar e comprar o seu imóvel. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. A gente fica com a empresa localizada na Avenida Monsenhor Mancini, 949. Legenda Adriana Zanotto